Olá gente do Youtube, gente aqui, olha, mas vou compartilhar aqui essas mandiocas com vocês, gente, olha Essas mandiocas aqui foi tiradas de lá da frente da casa, gente, olha o tamanho, olha Essa daqui, olha, com certeza tem mais de um metro de mandioca aqui, tá vendo aí, gente, olha Aí tem essa daqui, olha, essa outra aqui, e tem aqui as filhotinhas, olha, gente, olha Aqui, olha, o tamanho da mandioca, olha É por isso que sempre gente fala assim, olha, quem planta colhe, né Se uma hora você planta, uma hora você vai colher aqui, olha Aí pegou, já fez o que, como tirou, né Já pegou, já plantou outras, é, rama no lugar de novo, gente Aqui, como aqui tá quente, aí a gente vai cultivar molhando aqui, olha O verão todo aqui, olha, tá vendo aí Olha o tamanho da mandioca aqui, olha Aí, ó, foi de lá da frente que a gente planta Aqui no quintal, aqui o quintal ficou ruim pra mandioca Aí planta lá na frente da casa, eu sei que dá, olha Aqui, olha Pois tem aquela história, né Quem planta, colhe, então, olha Se você planta, uma hora você vai colher, olha É igualmente, gente, depois eu vou mostrar pra vocês Meus pés de bananeira aqui, já tá Já tá, já tá botando, falta É o pé de banana, maçã, já tá, já tá botando buzo Depois eu vou gravar um vídeo pra outro vídeo, gente Já tem o pé de banana nanica, tem o pé de banana de fritar Só falta só outro pé de nanica agora, ele produzir, no caso, né Aqui, olha Tem aquela história, por isso que eu vou falar de novo Nunca vou cansar de falar Quem planta, colhe Se você planta, uma hora você vai colher Às vezes, ah Ah, eu não tenho paciência, não vai nascer Nasce sim, porque as outras pessoas E por que a gente come, né Porque não é alguém que tem que plantar A gente compra os alimentos, né Porque tem alguém pra plantar e colher Uma hora vai colher, aqui, olha Se a pessoa tem, se você tem uma casa Tem um pedaço de quintal, gente, de terra Planta alguma coisa aqui, olha Ah, essa coisa linda aqui, olha Mandioca aqui, olha Ah, é, porque vai ter alguém pra plantar Pra pessoa comer, olha Se você, se alguém não plantar Como é que a pessoa vai comer? Aí, olha Aí, gente, então aqui, olha Quem não for inscrito no meu canal Se inscreva, comenta e compartilha, tá, gente? Aqui, olha Aqui, olha Minha mandioca, que linda aqui, olha E aqui não foi, aqui, gente Aqui não foi, a gente Aqui foi Deus que deu E dá A gente planta Mas quem faz, quem dá permissão de De nascer Ou não é Deus Nós temos que fazer a nossa parte, né Aqui, olha Tem que agradecer a Jesus Todos os dias Pelo nosso alimento, aqui, olha Viu? Quem plantar, acolhe aqui, gente Então, quem não for inscrito no meu canal Se inscreva, comenta e compartilha Ativa o sininho de notificação Assim que eu postar vídeo O YouTube Mandar pra vocês, gente Aqui eu vim compartilhar Essa coisa Eu não poderia, gente Deixar de compartilhar com vocês Olha o tamanho de essa mandioca aqui, gente Tem mais de metro, gente Aqui, ó Aqui a ponta Ela vem aqui, ó Olha aqui, ó Aqui a ponta dela aqui, ó Tá vendo? Que foi cortada Aqui a outra aqui A outra também não é pequena, não Tem que ser pequenininha aqui, gente Aí O que é que eu vou fazer? Eu vou cozinhar E vou fazer Um belo bolo de empim E depois eu vou trazer O próximo vídeo pra vocês verem Só vir aqui e compartilhar com vocês Espero que vocês gostem Comente e compartilhe Muita gente Gente, por favor Assiste meus vídeos, gente Por favor Até uns 5 minutos Pelo menos Tá? E deixe Um comentário Mas vocês não tem como Um comentário Por favor Ativa o sininho Por favor E deixe aquele like Pra fortalecer meu canal Pra meu canal crescer Tá? Tchau E até o próximo vídeo Comente e compartilhe Com sua família Seus vizinhos A gente Eu vi uma coisa má Ainda não vi de uma mandioca Aqui, ó Gente que se chama mandioca Mas o nome disso aqui mesmo Não é mandioca Isso aqui se chama empim Ou a empim Ou macaxeira Tem uns lugares que chama mandioca Empim E aqui se chama mandioca Mas a verdadeira mandioca mesmo Ninguém come Tá? Ninguém come a mandioca verdadeira Mandioca verdadeira Pra fazer farinha Essa também faz farinha também Com essa empim Só que a gente Aqui onde eu moro Chama de mandioca Mas o nome dela mesmo Não é mandioca É a empim Tá? Mas não importa Você quer que ela come Né, gente? O importante é que você plantar Você vai colher Tá? Bom Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau